Música 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 É, eu não vou fazer um review de Música Até porque eu nem terminei o jogo ainda Mas você sabe que quando eu apareço aqui nesse canal Nesse formato de vídeo falando dessa Maneira você sabe que eu tenho algo legal Pra mostrar pra vocês. E como vocês viram no título Eu vou falar de uma parada que eu falei Poucas vezes por aqui Sobre música E vai parecer Muito estranho que eu vou falar isso agora, mas Eu não entendo nada de música Apesar de que eu gosto bastante Leio bastante, vejo uns canais Sobre, mas eu sou um grande Entusiasta, tá ligado? Eu gosto Muito, mas não sou nada estudioso Sobre isso. E eu sei que vocês sabem Disso agora porque eu avisei no outro vídeo, mas Nas lives acontecem muitas coisas legais Porque é um grande palco de descobrimento Já que eu fiquei muito tempo sem jogar nada Durante esses anos E realmente dessa vez aconteceu Tom, pera aí Tom, 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 tom É uma... Descobrimos uma mecânica musical de batalha RPG E na moral, pra mim isso parece coisa de outro mundo Eu tô totalmente inconformado, inconforfruto Mas sinceramente eu não sei o quão comum é isso E deve ter muita gente agora tossendo a cabeça Que nem aqueles cachorrinho confuso falando Caralho, como assim mecânica de batalha musical RPG? Algo interessante que eu já queria falar de cara Algo que os fãs de Earthbound já devem saber É que Earthbound é um RPG em si muito musical Os criadores sempre curtiram muito essa ideia de se inspirar em grandes artistas Tanto que tem referências a Beatles, Beach Boys, John Lennon Por exemplo, isso que vocês estão vendo na tela agora, pessoal É uma clara referência aos Blue Brothers Que era uma banda de jazz Que foi formada nos anos 80 e 90 Earthbound adora brincar com jazz com baixo Eu adoro como Earthbound tem essas músicas com os baixos bem proeminentes, tá ligado? Umas baselines absurdas E cara, eu sinto que Earthbound joga uns estilos de músicas bem diferentes do jogo da época Porque na época os RPGs queriam criar algo mais cinemático, mais orquestrado Enquanto isso, Earthbound foi pra um lado muito diferente As músicas são meio esquisitas, tá ligado? E mesmo que houvesse todas essas esquisitices Um estilo próprio Samples de músicas reais Que meio que não encaixavam no jogo Você sabia que era da vida real Mesmo no meio dessa viagem toda musical Você chegava no ápice com músicas lindas Que marcaram toda uma geração E pra mim o ápice de Earthbound É quando você pegava as oito melodias E com essas oito melodias Você construiu uma das melhores músicas de todos os Earthbounds É muito legal porque é basicamente o objetivo do jogo Você reúne as Soundstones Cada Soundstone tem um som E é um som que não se encaixa E você vai reparando que ela vai se transformando numa música E você chega em um dos momentos mais importantes do jogo Onde toca essa música por completo Trazendo o fim de uma quest musical E sim, hoje, para os gamers que conhecem Earthbound Musicalmente falando, ele é tratado como um clássico E inspira muita gente até hoje a mostrar seus lados artísticos E agora que vocês sabem disso O que esperar do próximo jogo da série? Obviamente, uma atenção mais na parte musical do jogo, não é? E foi exatamente isso que aconteceu Mas agora, eles conseguiram mudar o gameplay do jogo Mother 3, até onde eu sei E sim, eu não terminei o jogo Caso você queira ver Eu já deixo a propaganda aí da Twitch Para você acompanhar as lives E mais tarde aqui no YouTube que vai ter também Enfim, em Mother 3 o carinho é enorme Mal começou o jogo E eu já escutei uma das best lines mais fodas Que eu já vi na vida, cara Eu não conseguia simplesmente andar E tava tudo ok Eu tava acompanhando o ritmo da música com a cabeça E cada minuto eu tinha que falar Nossa, que foda essa best line Caraca, olha o baixo dessa música Incrível, cara E foi aí que o chat manda Tá, Denick Mas você tá ligado na mecânica musical? Meio que escondida em Mother 3? Eu falei, peraí Tem uma mecânica de batalha escondida? Quando eu deveria atacar exatamente? Ah, não sei Pô, isso não existe, cara Olha nessa música, galera Yes Uá, como é que você fez isso, cara? Ia que você na hora... Eu não sei, eu senti a hora É isso, galera A gente ficou explorando na live Tentando fazer os combos Tentando pegar o ritmo Tentando entender da nossa forma Meio burra, tá ligado? Porque todo mundo é analfabeto musical E o chat ajudando E a gente tentando E tentando chegar no ritmo Não chegava nunca Até que... Fora Underness Um dos meus subs lá na Twitch Muito obrigado por aparecer, cara E explicado pra gente Como funciona essa mecânica Porque realmente, pessoal É uma mecânica explicada no jogo, sim Mas é algo que pode passar Anos luz longe de você Porque dá pra facilmente Zerar esse jogo Sem explorar essa mecânica E quando perguntamos no chat Se o pessoal conhecia Essa mecânica Ficou uma incerteza Alguns conheciam Mas não sabiam Como funcionava O pessoal começou a falar Que combava na cagada E na verdade Nunca entendeu como funcionava Vamos tentar Esclarecer um pouco Aqui com esse vídeo Como vocês viram um pouquinho Na gente descobrindo lá Vocês tem que basicamente Pegar o ritmo da música E atacar no ritmo dela Vamos partir do ponto Que ninguém entende Porra nenhuma de teoria musical E todo mundo é analfabeto musical Até porque eu era antes Eu sou menos um pouquinho agora Aí beleza Aí a gente ensina É você atacar no ritmo Aí você escuta essa música aqui Aí você fala Cara, o que é o ritmo? O que eu identifico na música Pra pegar o ritmo? É a guitarra? É o baixo? É a percussão? O que eu tenho que prestar atenção? Todos os sons parecem o mesmo pra mim Eu vou passar pra vocês O que eu entendi O ritmo da música Você tem que pegar Se chama tempo O tempo é a velocidade Das batidas da música E você pode medi-las Em batidas por minuto E uma das maneiras De você identificar isso É batendo palma Fazendo sonhos com a boca Tuf, 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 tuf Porque é meio difícil Você tentar imaginar É mais fácil Você expressar esse ritmo Que você tá sentindo No seu corpo Por sons O tempo da música É aquela balançada de cabeça Que você dá Quando tá curtindo uma música Tipo vibe enquete Você balança num ritmo próprio É como se o seu corpo Instintivamente Identificasse o ritmo da música E ele começa a se mover Nesse ritmo É meio que assim Que você identifica o tempo Sentindo na alma Mas acreditem pessoal Você tem que treinar Muito o seu ouvido Pra identificar o tempo Das batidas Porque esse jogo Até brinca com isso As vezes eles colocam Umas músicas Que tem um ritmo E eles quebram Esse ritmo de propósito E você perde o combo E além de que Tem muitas coisas Que você estudar Na teoria musical Te ajuda muito A identificar o tempo Das músicas Por exemplo Eu sei que eu vou Falar merda aqui Mas por favor Peço permissão Mais uma vez Time Signature Foi mal galera Eu estudei em inglês Então eu acho que Isso se chama compasso Em português Enfim Se preparem pra explicação Merda Então vemos aqui Uma partitura Temos essas barras Que são essas linhas Na vertical Chamamos barras de compasso E o compasso É o espaço Que está entre essas linhas E o compasso Divide a música Em tempo Ou também Podemos falar pulsos E todos os pulsos São regulares Tem intervalos iguais Isso quer dizer Que se você escutar Uma música Que está em quatro O quatro Ela sempre vai seguir O mesmo ritmo Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E geralmente O primeiro pulso E o último pulso Eles são mais fortes Porque com eles Você identifica Um fim de uma barra E identificando O fim de uma barra Você consegue encontrar A estrutura da música Só que como você pode Identificar o final E o começo De outra barra Pela música Ela tem uma diferença Grande nos acordes Que você sente Pela pulsação Você sente Uma empolgação No começo Como se ela estivesse Começando de novo Por isso que é importante Você entender Sobre compassos E a barra Porque em Mother 3 As músicas Geralmente tem esse looping Então ela tem Essa acentuada No acorde Na última pulsada Tá ligado? Justamente Pra mostrar o looping E conforme você vai Acostumando E sentindo o ritmo Você vai começando A combar Tá bom Vamos voltar Pra música Eu tenho uma Má notícia Pra vocês Pessoal Essa música Tá em 3 quartos Pelo amor de Deus Me diz O que é 3 quartos Eu não aguento mais Relaxa Agora que você sabe Que 4 quartos É 1 2 3 4 3 quartos É 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 Bom Eu sugiro Vocês tentarem Porque é muito Difícil Vocês entenderem O que eu tô Falando Até porque eu sou um imbecil E sem jogar É meio complicado Também né Eu convido os entusiastas Da música A comentarem o vídeo Podem esclarecer Qualquer coisa Aqui embaixo Engajem Sejam felizes Cara E faça a galera Se interessar Ainda mais por música Earthbound E eu tive E eu tive que fazer Esse vídeo Porque esse jogo Me fez estudar Umas 4 horas De teoria musical E me fez escutar Melhor Até os baixos Das músicas É isso Aproveitem Que tem um modo Treino Dentro do jogo Vocês podem tentar O quanto quiserem Até queria ver Se vocês são Foda pra caramba Mesmo Pode me mandar Vídeo pelo twitter Dos combos Fica à vontade E o melhor de tudo É que a mecânica Desse jogo É só o extra O jogo é tudo Lindo e bem feito E eu ainda vou Descobrir isso Eu duvido muito Que lá pra frente Fique muito Com plen... Meu Deus do céu O que é isso? Aê porra Caralho Peguei o ritmo Seu pênulo Que foda Aê sim Porra